DJ Marcílio e o som da galera MGC10, o melhor do som automotivo 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 E dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho O sapateia, a menina ligeirinho Com o chantinho E dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho O sapateia, a menina ligeirinho E vem safateando E para o lado, para o outro eu vou gostando Gostando do seu jeito de samba No harmonia, essa galera teira O sapateia, o sapateia E para o lado, para o outro eu vou gostando Gostando do seu jeito de samba No harmonia, a menina vem febrada Exclusividade Neto CD Você sabe quem é Nicinha? Tira! Dona Nicinha, filha de Mariacinha Eita! E você sabe quem é Nicinha? Dona Nicinha Eu disse jogo, eu estou jogando Jogo, não jogo, não jogo, não jogo Jogo, não jogo, não vou jogar Já, já Lace uma vez, já Mais uma vez, vai E se jogando Jogo, vou jogar Jogo, não jogo, não jogo, não jogo Não vou jogar Jovem, cabeça, joelho, cabeça Com a harmonia Com o joelho e a cabeça A joelho e a cabeça Com o 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 joelho e a cabeça Xandinho! Xandinho! Você sabe quem é a Nicinha, filha de Mariazinha Você sabe quem é a Nicinha, filha de Mariazinha Você sabe quem é a Nicinha, comigo, Xandil Eu disse o jogo do 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 É turma, galera! É turma, galera! É turma, galera! Exclusividade Neto C3 Exclusividade Neto C3 Exclusividade Neto C3